O mega é diferente, o mega é ruim, o mega é diferente A luxofar da infância, melhor que tá tendo O mega é de não voltar, aham, aham Saga e dão de carinxos, como junto Carinxos, a gente não sabe a Desce bem, não é que se desce Olha só pra essa rapa, vejo o que ela fez comigo Joga essa rapa gigante em cima do seu menino Não é culpa, meu amor, é coisa de malandro Vou chegar por cima da safada, a gente catupou Talvez eu vejo a porta grande aqui, ó, já chegou o sarrar Não é culpa, meu amor, este é todo malandro Não chegou catupando, catupando, catupando Não chegou catupando, catupando, catupando Não chegou catupando, catupando Não chegou catupando, catupando, catupando É, você me catupando M&M, 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 DJ Toddynho, me convite Valendo do palestão Alô, eu trouxe o amigo da mídia Valeu, toda feinha, tamo junto, hein Black Cidense Olha só pra essa rapa, vejo o que ela fez comigo Joga essa rapa gigante em cima do seu menino Não é culpa, meu amor, é coisa de malandro Não chegou impossível da safada, rapa, a gente catupando Não conseguiu a porta grande aqui, ó, já chegou o sarrar Não é culpa minha, amor, este é todo malandro Não chegou catupando, 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 catupando Chegou catupando, chegou catupando, chegou catupando Ai, que delícia! Não chegou catupando, 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 catupando Nós chega catupando, catupando, catupando fira Não chegou catupando, nós chegamos catupando, catupando 9, 10, 10, 10, R, D, 7, 10, tamo junto, hein E o contato é 779-9935-0900-0V, pega os tomas nós Black Cidense Black Cidense M&M, M&M, M&M A CIDADE NO BRASIL